Eu ia te perguntar isso, quer dizer, em 2021 não teve carnaval, né? Esse ano, em fevereiro, também não. Você percebeu que foi diferente? Não só por ser em abril, mas que havia, assim, uma necessidade de voltar pra aquela avenida muito grande? Com certeza, Fátima. Foi tudo diferente, né? Esse retorno, né, da nossa festa, do nosso carnaval, dos desfiles, né, principalmente, da importância pra quem faz, pra quem vive. Pra quem tá dentro, né, da festa, como eu, né, e que acompanho muitas coisas que acontecem, né, tantas pessoas que realmente só vivem disso. Dependem, né? Dependem disso, precisam, né, da festa. A gente foi, é, é, muito criticado, sabe? É, assim, vai ter carnaval, não vai, vai ter. E aí, foi adiado mais uma vez. E, finalmente, tivemos agora, né, semana passada, é, final de semana, é, a nossa festa. E foi um retorno lindo, porque, assim, eu acho que todas as escolas fizeram um carnaval, assim, de, de, de renovação, sabe? De esperança. E foi lindo, todas as escolas. Eu acho que vai ser bem difícil mesmo. Ah, por ação. É, por ação. Você falou, existe, a gente sabe, uma economia que gira em torno das escolas. Há uma dependência econômica muito grande. Muito, muito grande. Mas existe, por parte de muita gente, uma dependência emocional também. Muitas pessoas têm, naquele momento, a única alegria de um ano inteiro. Exatamente. É uma emoção que, que realmente, só quem, quem vive, quem, quem participa, consegue sentir, de fato, né? Assim, eu acredito que as pessoas que vão lá assistir, né, vão ver, se emocionam com alguma coisa ou outra, mas quem tá desfilando ali, quem tá participando, de fato, né, quem colou uma pedra numa fantasia de uma baiana, sabe? É um significado muito diferente, muito especial. E não dá pra aproveitar enquanto tá fazendo esse trabalho, porque só também quem visita e conhece o bastidor sabe o seguinte, é uma seriedade, né, Vivi? Muito. É um compromisso com aquele trabalho, uma cobrança muito grande. Não apronta um chapéu de uma ala, imagina. É. Então, assim, é uma cobrança muito grande. Então, ali é o momento de se travassar. A sua fantasia estava maravilhosa. Que palpites você deu? O que foi preciso adaptar por conta do Joaquim aí nessa barriguinha? Ah, eu sou muito palpiteira. É, né? Eu sou sempre, né, Vivi? Eu sou sempre. E tive que diminuir o salto, não coloquei nada de peso nas costas. É, a cabeça também não tinha arame, não tinha nada de ferro pra ser bem leve. Apesar dela ser grande, mas era super leve. Aham. E... E dá o efeito. Essa oncinha era de espuma. Então, também... Bem confortável, né? Tudo bem confortável. E claro que a barriga tinha... O peito espludinho. Mas claro que essa barriga tinha que estar à mostra. Não tinha nenhuma possibilidade, né, gente? A barriga tinha que mostrar. Não, tinha que mostrar. Vai pra guardar essa cena pro Joaquim, gente. Não, não. Olha lá, filhinho. Vai ser a barriga da mamãe. Olha aqui. Foi lindo demais. Muito lindo, muito lindo mesmo. E você, assim, fisicamente, você teve algum tipo... Preparou de uma maneira diferente? Descansou muito na véspera? Como é que você tentou fazer pra atravessar? Ô, Fátima, eu não tenho nem... Podido treinar, né? Fazer meus exercícios. Normalmente. Por conta da minha gestação, que não é de risco, mas tenho cuidado por conta do meu procedimento, todo que eu fiz. Então, pela minha idade, né? Tô com 47 anos. Então, tem que ter um cuidado redobrado. Então, a minha médica não me liberou pra eu fazer nenhum tipo de exercício. Somente caminhadas, assim, bem leves. Então, assim, é... Eu fui mesmo na cara, na coragem e, assim, com muito medo, com muito receio, sabe? Com muita preocupação mesmo. Então, eu fui bem tranquila, eu fui bem devagar também, por cuidados, muita recomendação de todo mundo, né? Então, assim, de fato, eu não me preparei, né? Pra... Pra... Pra estar ali nesse momento. Eu simplesmente... Foi. Fui e tava ali feliz e realizada, sabe? Plena, como as pessoas falam, tá? A gente sentiu esse carinho, a gente tava plena. A gente sentiu, da arquivancada, o carinho, né? Gente, a hora onde eu passava, era beijo, passava a mão na barriga, beijo pro Joaquim, pra você, e vocês tão lindos, e você tá linda, sabe? E é tão gratificante receber esse carinho, é tão emocionante, é tão bonito de ter, sabe? Sentir o carinho e o cuidado das pessoas comigo. E você sabe que você é uma referência pra muitas meninas que sonham em ter um dia esse posto, ocupar esse lugar, principalmente da maneira como você ocupa. Que dica, o que você diria pra uma menina que te vê e fala assim, ah, um dia eu quero cruzar aquela avenida como a Viviane? O Fátima, assim, acho que não tem um segredo. Eu acho que é... É tudo tendo o seu momento, sabe? A sua hora. Deus vai te colocar ali no momento certo. Como aconteceu com a Mayara, que vem da comunidade. Ela teve aqui. Maravilhosa, linda. Ela foi passista do Salgueiro também. Então, assim, como ela tem várias meninas que têm esse sonho, né? E eu acho importantíssimo abrir espaço pra essas meninas, a oportunidade delas. É, agora é ter aquele momento exato, né? E de estar ali.